Eu vi os céus abertos E eis um cavalo branco Assentado sobre ele, vi também um cavaleiro Suas vestes eram alvas salpicadas de sangue O nome desse varão é fiel e verdadeiro O exército dos céus seguiam o cavaleiro Vieram para guerrear a guerra santa do cordeiro A bestia e o falso profeta lançados foram no fogo Vitorioso foi então o fiel e verdadeiro Com uma vara de ferro Regirá ele as nações A espada de sua boca Ferirá os transgressores Jesus o filho de Deus Coroado e vitorioso É agora rei dos reis e senhor Do senhores É agora rei dos reis e senhor Do senhores Amém 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 Amém